E aí galera do YouTube, mais um vídeo para vocês, para facilitar a sua navegação pela internet Veja só, o tema de hoje é muito interessante, acontece isso comigo direto Aqueles e-mails que ficam chegando, a notificação toda hora no celular ou no computador Às vezes é bastante chato, são e-mails de sites ou de uma pessoa que quer para você se inscrever em alguma coisa Ou comprar algum produto, aí fica enviando todo dia e-mail como se fosse fazer você comprar por insistência Mas não, como é que faz para bloquear isso? É muito fácil, vou ensinar de duas maneiras, ok? Já abri o e-mail aqui, meu e-mail está aqui na tela E você faz o seguinte, vai lá em configurações, vejam só Olha lá, certo? Lá no canto, configurações, clica lá Aí você clica aqui Configurações Você clicou lá na configurações e tem embaixo, de novo, a opção configurações Clica lá Espera carregar Aí bem aqui você vai procurar esta opção aqui, ó Filtro e endereços bloqueados Ok, ó Clica lá Depois disso, clique bem aqui embaixo na opção Criar novo filtro Clica lá Ele vai carregar Aqui você vai digitar o e-mail que você quer bloquear Lembrando que para você descobrir que e-mail é este Você vai lá no e-mail que chegou Você abre ele, vamos lá Vou lhe mostrar como é que faz Ó, vou lá em entrada Você abre o e-mail, por exemplo, vou abrir aqui Deixa a pessoa que envia todo dia E-mail para mim E você pega bem aqui, ó Tá vendo? Ó Pega aqui, copia E vai lá no, agora vai lá de novo, configurações Ó, como eu mostrei Depois, criar novo filtro Cola lá, ó Ó, ou digita E embaixo você digita o seu e-mail Ok Pronto Depois disso, depois disso, muito fácil Aí clica mais lá embaixo, onde tem Criar filtro com esta pesquisa Após isso você clica Com aparecer algumas opções, você clica lá E ignorar a caixa de entrada Arquivar Marca Mais embaixo, clica em excluir Ok Aí você clica depois Em criar filtro E vai aparecer lá pra você, ó O filtro foi criado Pronto Não vão chegar mais os e-mails Daquele endereço Outra maneira é Caso, de alguma maneira Ainda achei Aqueles e-mails Ou você Queira fazer de uma outra forma Vá desta outra maneira Que eu vou ensinar Mais simples É bom sempre saber Duas formas Ó Só pra vocês verem A Esta opção sempre tá nos e-mails Ó, lá embaixo Se você reparar Tá meio fraquinha Meio apagado Mas tá lá Ó Você pode Se descartar desta lista A qualquer momento Clicando no botão abaixo Aí tem um aviso aqui Você clica lá É apenas pra você Parar de receber esses e-mails Aí você vai ser Redirecionado pra uma outra página Tem uma enrolaçãozinha Pra você Ver se você cai Mas você vai lá embaixo Ó Descarta Descartar da lista Clica lá Lamentamos ver você sair Aí você clica em alguma dessas opções Vou clicar nesta aqui segunda Digita alguma coisa Aqui tem que preencher essa caixa Esse espaço E clica em Descartar-se Pronto Então essas são as duas maneiras De você Bloquear esses e-mails Desejados De alguma dessas formas Vai funcionar Você fez uma forma E Continuou chegando Faz de outra maneira Tá? Mas Você vai conseguir bloquear Qualquer dúvida Deixe nos comentários Qualquer sugestão De vídeo também Eu aceito E obrigado E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau